Em Mineiros, nós recebemos, a equipe de Rural recebeu a informação em que uma residência haveria o tráfico de armas e tráfico de drogas. A equipe deslocou para averiguação, chegando no local, visualizou dois indivíduos que ao avistar a equipe de Rural, correram para dentro da residência. Foi dar voz de parada, não obedeceram, a equipe progrediu para dentro da residência. Já dentro da residência foi recebido com disparos de arma de fogo. A equipe, não tendo outra saída, teve que revidar essa injusta agressão. Os dois indivíduos foram baleados e logo após foi socorrido para o hospital. Em Itapuranga, uma situação bem semelhante, envolvendo o tráfico, envolvendo drogas, como foi por lá? Exatamente. Já em Itapuranga, foi num patrulhamento na GO 230, a equipe de Rural avistou um condutor numa motocicleta, deu sinal sonoro, luminoso, não obedeceu e prendeu fuga. A equipe continuou com o acompanhamento. Esse indivíduo virou para trás e efetou um disparo, atingindo o parabrisa da caminhonete, próximo da cabeça do motorista. A equipe continuou com o acompanhamento. Esse agressor entrou numa vicinal, abandonou o veículo e assim que ele abandonou, ele já efetuou mais disparo contra a equipe. A equipe desembarcou e teve que revidar essa injusta agressão. Ele foi baleado. No local não tinha sinal telefônico. A equipe foi e prestou o socorro. Agora, muita gente em casa, mas batalhão rural, esse tipo de ocorrência, a polícia militar não faz nenhuma distinção. Vocês estão nessas áreas, nessas zonas rurais. E o que acontece por lá, a polícia está de olho. Batalhão rural, mas na verdade é polícia militar. Independente se é área, a gente, o foco nosso é área rural. Mas se nós recebemos a informação dentro da área urbana, nós também vamos verificar, averiguar, porque nós recebemos o mesmo treinamento de outras forças também. E a gente sabe que os criminosos usam muito fazendas, propriedades rurais para se esconder, para ter como esconderijos. Exatamente, com o passar do tempo, foi migrando a questão dos roubos. Da zona urbana foram para a zona rural, porque, de certo modo, é mais fácil. Só que agora o batalhão rural... Eles acham que é mais fácil. Eles achavam que é mais fácil. Agora, nós temos as patrulhas rurais em todas as cidades, em quatro cantos do Estado. E o indivíduo, o criminoso, que tentar contra o fazendeiro, contra a zona rural, ele vai se dar mal, porque Goiás não é terra de bandido.